Menor 7 na produção, terror dos bailes porra Aê DJ Pablo RB Esse é o DJ Colombo, o brabo na produção Um, dois, três, testa, um, dois, três Treme, treme, treme a bunda, vai caralho, treme a bunda Vai caralho, treme a bunda Vai caralho, treme a bunda Isso é só um teste Show Chamando todos os noios Bem-vindos ao baile do beca Jacque de matches, eu me entendi pe� Itse é só um teste do beca Chega do beca Eesi do beca Teste appra Obrigado.